Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então, vamos lá para três exercícios que trabalharão a parte de trás do braço, aquele músculo do tchauzinho, sabe? Pois é, muita gente me pede para eu passar algum exercício que trabalhe essa parte. E aí, como esse sábado é a minha parte de braço e também eu vou fazer um pouquinho de perna, que eu vou gravar também um vídeo, então serão dois vídeos com a mesma roupa, mas a melhor das intenções, tá? Então, esse treininho de braço, ele é bem simples, só que muito bom, bem concentradinho. No primeiro exercício eu vou usar duas caixinhas de leite, que vocês vão ver. E daí assim, pode fazer os três exercícios com três séries de 15 repetições cada. Faz um, depois faz o outro, faz o outro, descanso um minuto. E aí depois retoma para o segundo ciclo e para o terceiro ciclo. E esses ciclos podem ser feitos três vezes na semana, tá? Para dar uma descansada legal no braço, então não faça todo dia não. Então, bora lá o vídeo! Tchau! 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 Tchau!